Isso aqui é só pra chamar sua atenção pra isso, ó. Esse foi o meu investimento e esse foi o meu retorno. De forma 100% automática, minha banca tá só crescendo. Isso tudo utilizando a plataforma do Ikea Agenda, que de forma 100% automática eu consigo ter esses resultados de qualquer lugar que eu esteja, sem nem mesmo precisar deixar o meu computador ligado. Você quer ter isso também? Clique em Saiba Mais. Eu lembro que você contou que só porque você conheceu a pessoa tal, eu não vou lembrar exatamente o caso agora, tá? Foi um dos cachorrinhos, não foi? De um moço que tinha cuidado. E aí só porque vocês conheceram a pessoa tal, vocês conseguiram no outro dia fazer o passeio? Foi. O que que era esse? Foram o passeio das sete igrejas do Apocalipse. Que não poderia fazer? Não, tava fechado. Olha essa história. Conta a história inteira pra quem não acompanhou. Como é que você ia deixar isso de fora, essa história? Não, porque não tinha como entrar, tava fechado. Como é que tu não ia contar isso aqui? É que é tanta coisa. Tem o hotel mal assombrado também. Essa foi muito foda. A hora que ela contou, eu fiquei assim. Caralho. Isso foi muito divino. A gente tem contato do pessoal que a gente conheceu lá até hoje. A gente tava subindo pra ir em uma das igrejas do tour, pra fazer o tour das sete igrejas do Apocalipse. E o Léo falou, pô, a gente tem que ir, a gente tem que ir. Ele falou, pô, não pode ficar de fora. A gente subiu uma estrada em espiral, assim. Do nada, a gente viu o lugar tava fechado. Aí tinha um cara na frente, a gente perguntou, a gente pode entrar? Ele falou, não. Não pode entrar, tá fechado. Eu falei, não, por favor, a gente veio de longe. A gente quer entrar e falou, não, não tem como, não vai. Beleza. É, eles são bem diretos, né? Direto, é. E aí, quando eu tava saindo, eu vi uns cachorrinhos, filhotinhos, assim. E aí eu falei pro Léo, poxa, Léo, olha como eles tão magrinhos, tal. Aí veio a mãezinha, aí eu vejo as mãezinhas. Eu tenho até fotos no meu Instagram. Tinha a mãezinha, aí eu comecei a brincar com os filhotes, tal. Eu me apeguei muito, assim. Foi muito rápido. Falei, amor, tá muito magrinho. Gente, mas era um local que não tinha nada de nada, mal tinha padaria, assim, nada, nada. Aí eu falei pra ele, agora a gente vai ter que procurar aonde tem ração de cachorro. Aí eu vi que a moça, lá na frente da casa que tava, esse lugar fechado que a gente queria ir, tava dando pão pra eles. Era uma pessoa bem humilde, que não tinha o que dar mesmo, tava dando um restinho de pão. Pra alimentar eles mesmo. É, eles não tinham nada pra comer. Aí eu falei, meu, vamos procurar um lugar pra ração. Aí a gente entrou no carro, começou a rodar a cidade toda, procurar ração, ração, ração. A gente achou uma clínica veterinária lá, a gente comprou um saco gigante de ração. Chegou lá, a gente despejou no chão, os cachorrinhos, veio tudo pra cima, começou a um se amontoar no outro, comeu, acho que eram cinco, seis cachorrinhos. A mãezinha veio também comer, eu fiquei feliz, falei, pô, pelo menos a gente alimentou. Aí quando a gente tava dando comida pra eles, a mulher da frente da casa que tava dando pão saiu e ela não falava inglês. Então era muito difícil de se comunicar. A gente colocou no tradutor e começou a conversar. Aí ela falou que agradeceu por a gente estar dando alimento pros cachorros, ficou muito grata pela ação. Aí eu comecei a perguntar da vida dela, papo vai, papo vem. Enfim, o marido dela que cuidava da entrada nesse local que a gente queria muito conhecer. Aí ela convidou pra gente ir lá, é muito comum tomar chá, né? Chá da tarde, ela fez um chá especial pra gente. Aí tinha passarinho na casa dela, a gente até fez vídeo pro YouTube lá. Tinha passarinho, tinha um gatinho na casa dela. Aí a gente entrou, ficou lá até... E tudo isso no tradutor. E tudo isso no tradutor. A gente batendo papo com o marido dela, com ela dando alta risada. Eles têm uma tradição que é que quem chega em casa de visita, eles começam a trazer muita coisa pra comer. Bolo, aí trouxe arroz, aí trouxe não sei o quê, trouxe salada, aí trouxe o quê. Ela foi fazer chá, aí fez bolacha, aí fez doce, aí fez... Eu falei, meu Deus do céu, eu falava pro Léo, meu Deus do céu, onde vai caber tanta comida, mas eu tô comendo. E tava chegando, 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 e a gente, meu Deus, não posso negar, vamos comer, comer. E eles ficaram com a gente a tarde inteira, assim, num... Parecia que a gente conhecia o casal há muito tempo, mas foi um envolvimento muito legal. A gente pegou o WhatsApp deles, mesmo a gente coloca sempre no tradutor pra ir traduzindo e mandando mensagem pra eles. Enfim, no outro dia, ele falou, imagina que abria pra gente, a gente conseguiu entrar. Eles estão ali já há uns 15 anos, então eles conhecem de cabo a rabo. Lá pra andar o lugar todo, assim, mais ou menos umas duas horas e meia. E o guia que vai não anda tudo isso, ele faz o básico ali e vai embora. Então ele andou três horas com a gente até o outro lado, assim, então foi magnífico. Eram as pessoas certas pra fazer esse tour. Foi na hora certa, no lugar certo, por conta dessa situação dos cachorrinhos, assim. Eu lembro que quando a gente foi pegar a ração no retrovisor, eu fiquei olhando... Gente, sabe aquele cena de filme que os cachorrinhos correm atrás do carro, assim? Gente, me deu uma crise de choro, me doeu o coração. Eu falei, não, pelo amor de Deus, a gente tem que voltar. Aí foi que a gente voltou com tudo. Então foi uma história, assim... Dá vontade de levar os cachorrinhos. É, eu até vi pra levar. Eu queria trazer... Ele, a mãezinha e os filhotes. Só que depois da vacina ainda tinha que ficar, acho que, um mês no país. Tinha todo... Não tem que ter carteirinha de vacinação. Nossa, era muito rígido. Como é rígido pra gente levar um pra lá, é de lá pra cá. Então, não teve como. Até falei, pessoal, me ajudem, mandem... Se vocês sabem como pegar um cachorro, trazer um cachorro de outro país, me fala como que é, porque eu não sei como funciona. Aí todo mundo mandando, me ajudando. Mas não tinha como, porque a gente tinha alguns dias só e precisava de mais um mês. Então, é impossível. Mas, assim, foi tudo por conta de algo que a gente sentiu no coração pra fazer. Aí deu outra abertura. Aí conhecemos pessoas legais que deu uma abertura pra gente conhecer uma coisa que a gente queria muito ir. Aí a gente acabou parando no hotel mal-assombrado também. O Léo, ele não dirige nada aqui. Ele não tem carteira de habilitação. Quando eu conheci ele, eu falei, como assim você não dirige? Acho estranho, né? Ele, não, não dirijo. Não sei dirigir. Falei, não, você precisa aprender a dirigir. Aí comecei a ensinar ele. Ele pegou meu carro algumas vezes e tal. Só que aí ele, lá fora, quando a gente viaja pra fora, sempre eu que dirijo. Com medo, porque só eu tenho habilitação. Com medo de alguém parar e tal. E eu comecei a fazer ele dirigir. E nessa viagem pra Turquia, eu fiquei cansada demais. Nesse último episódio que eu até contei no Danilo, de um hotel mal-assombrado. A gente foi parar num hotel horrível, que não tinha nem fachada, não tinha nada. O hotel, sério, o hotel era um beco no meio do nada. Quem escolheu esse? É o nada. O olhinho. Ele, né? Pois é, a gente foi parar no outro meio do nada. E ele dirigiu durante sete horas seguidas, porque, cara, eu capotei, não aguentava mais dirigir, tava podre. Não foi de ônibus dessa vez. Não foi de ônibus, a gente alugou um carro. Graças a Deus, consegui convencer ele. Falei, por favor, vamos alugar um carro, vai ser legal pra gente, vamos lá. Ele dirigiu sete horas, só que quando eu acordei, ele já tinha escolhido o hotel. Já tinha escolhido tudo numa rua sem saída, um beco. E aí fui parar num hotel que eu passei a noite inteira ouvindo. Tem até esse vídeo lá no YouTube que ele postou. Passei a noite inteira ouvindo soco na parede. Não tinha ninguém no meu andar. A luz ficava acendendo, sendo que não era nem a recepção lá embaixo. Olha, as escolhas dele sempre são boas, só quando ele faz sozinho. Realmente tinha coisa, né? Realmente tinha coisa. A gente tem uma percepção desse lance de sobrenatural. Desde pequena, assim. Você acha que você tem um obsessor, assim? Não, hoje não mais. Eu acho que não. Hoje eu me cuido espiritualmente muito. Me limpo bastante, me protejo, tenho os meus rituais. Mas, quando eu era pequena, era bem bizarro. Situações bizarras, assim, aconteciam. Eu via coisas, eu chorava, sentia, passando a mão em mim. Eu era meio perturbador. O Léo não, o Léo é mais tranquilo. Não tem essas paradas. Eu que sou mais pilhado, assim. Ele é mais cético, assim, você acha? Ele é, ele é. Mas ele acredita que você viu? Ele acredita, eu acho, assim. Ele é daquele tipo, paga pra ver, entendeu? Ele não acredita. Esse lance do hotel, ele não sentiu? Nossa, na hora que a gente saiu do quarto, eu falei assim, brincadeira. Olha meu braço, arrepiado. Ele falou, caraca, eu nunca fiquei assim. Corredor, assim, bizarro. Corredor horrível, horrível, medonho. Minha energia mega estranha, assim. E ouvindo barulho, ouvindo barulho, a gente foi subindo a escada pra tentar ver o que que era. Do nada, eu vi um negócio. Eu desci, eu deixei ele pra trás. Eu ia fechar a porta do quarto. Se fosse alguma coisa, eu deixei ele pra fora. Eu saio correndo, ele não me leva pra essas viagens loucas? Eu deixei ele pra fora. Saí correndo, eu deixei ele e ele veio atrás com a câmera. Peraí, me espera, me espera. E aí, enfim, depois que eu continuei ouvindo barulho, eu chorei muito sozinha, porque ele dormiu. Ah, que lindo. Ele dormiu e eu fiquei lá sozinha, chorando, esperando o amanhecer, contando as horas pra dar seis horas da manhã pra tomar meu banho e ir embora. E assim, é todos os hotéis que eles comem. Mas fica com uma história pra contar de todos os países. Uma história pesada, assim. Todo lugar que a gente passa tem uma história pesada. Mas é bom, é bom. Ele é bem exótico. Eu falo pra ele, vamos pra Disney? Ele fala, eu não. Todo mundo vai pra Disney. Todo final de dia, na vez de todo mundo postando, mas eu queria. Vamos brincar, é legal. De criança, ele não, não. Vamos pra Coreia do Norte. É, ele queria ir pra Coreia do Norte. Meu Deus, Leonardo. É sério. Acho que é de Leonardo, Cris. É de Leonardo, porque o Leonardo… Assiste com ele o episódio que o Leonardo Lopes… Da Coreia do Norte? É. Ele foi? Ele foi, mas a lua de mel dele. Se liga, a mulher falou assim, amor, quero ir pra Europa. Não sei. Aí ele, tá bom. Eles foram, sei lá, pra Estônia. Tá ligado? É tipo o Léo, é igualzinho. Não. Você tem que deixar muito especificado aonde que é o local que já é marcado no mapa. A hora que você puder, assista com o Léo o episódio que o Leonardo Lopes veio aqui, que ele contou, que ele foi pra Coreia do Norte. E como foi, ele conta os detalhes e tudo. Gente, é perigo. O Léo falou que tem todo um lance pra entrar lá. Tem que assistir uma palestra. Se você piscar errado, você já não sai mais. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é esse o lugar que ele quer me levar? É. Que talvez eu não volte. E o cara documentou tudo. Se fosse em verificar tudo que ele documentou… Gente, mas falam que lá não pode nem usar celular, não pode nem filmar, não pode… Tem um lance assim. É, então, não pode. Ele teve que ter uma autorização. É. Ah, ele foi já pra… Não, então. É, mas aí ele não contou que ele tinha um blog. Ele teve que apresentar, tipo, um CNPJ da empresa do irmão, que ele é sócio. Sabe? Era jornalista? O que que era? É, tipo, que ele era, sei lá, cabeleireiro, sabe? Pra ele poder ir… Eu não lembro exatamente o que era, mas foi assim. Ele entrou sem contar que ele tinha um blog. Entendi. Que legal. E aí, tanto que depois que ele voltou e publicou tudo, ele falou… Eu acho que hoje em dia eu não entraria mais lá. Eu acho que eu tô queimado no país. Ainda bem que ele voltou vivo, né? É, porque quando ele saiu de lá, não pegaram, né? Ele falou que até o último minuto… Não, gente. Porque ele falou assim, não é só passar a fronteira. É até você chegar, descer, desembarcar, sabe? Pra você estar realmente seguro. Não, você fica naquela linha tênue, toda hora alguma coisa… Ele tava com uma coisa que não era pra ele estar com nota do país, com dinheiro, moeda do país. Ele tava com uma moeda que você não pode sair com dinheiro de lá de jeito nenhum. Mas além de tudo isso, porque uma moeda você ia até que dá pra esconder, né? Uma moeda. Mas o que acontece é que em um dos passeios que ele foi, ele gostou muito de um livro que ele viu que era meio que um… Era um livro de apresentação de um museu. É, tipo um guia. Um guia. Só que era um livro mesmo, lindo. Folha boa, material bom. Não era um folhetinho, era um livro. E ele achou muito bonito, ele fez uma amizade legal com a guia. A guia tentou com o lugar e conseguiu um pra ele levar. Então ele levou esse negócio. Um presente até então, beleza. É um presente. Só que até que você explicar que focinho de porco não é tomada, né? Entendeu? Ele não poderia estar com esse livro. Então o medo dele era, na hora da cagada da revista, porque eles revistam tudo. No meio da estrada ele falou que em determinado ponto para, para tudo e abre tudo. E mão no bolso, abre computador, abre tudo. E leva tudo. Mostra em todos os arquivos. Não, se tiver qualquer coisa, leva você. Não é que leva tudo. Se tiver alguma coisa, leva você. Você sonha e cagou, né? É, se tiver qualquer coisa, qualquer foto que não pode ter, qualquer... E pra entrar também, se você tiver qualquer coisa de pornografia, qualquer coisa que seja considerada por eles. Não é que você considera. Você pode falar assim, mas esse aqui é um nude do meu namorado. Não interessa. Símbolos americanos, assim. Qualquer coisa de símbolo americano e religioso. Gente, é muito mais pesado que eu imaginava. O Léo falou por... Assiste o episódio. Gente. Assiste o episódio, sério. Será que ele não quer mais ficar comigo? Não, não vai não. Eu amo vocês, não vai não. Será que ele quer terminar e não sabe como? Às vezes ele quer me deixar lá. Ele vai falar, amor, vai com a bandeira nos Estados Unidos na camiseta. Que vai ser ótimo. Não é linda. Olha esse crucifixo que eu comprei pra você. Vai, ele vai não amar. Coloca aqui de gargantilha, né? Caraca. Tatua, tatua. Pra não dar pra tirar aqui. Aquela, vai com o braço pra cima. Meu Deus. Você já é. É a Lilia do Céu. Não, pelo amor de Deus. Você já falou e gente, cheguei. E toda sorridente linda, né? Nunca mais foi vista. Pobre da Lilia. Ah, tem o negócio do hotel que ele contou, né? O quê? Que... Antes dele ir, teve um caso que ele ficou sabendo. A gente quer te fofocar aqui. Não, eu tô triste porque ele falou tão empolgado. Ai, você vai gostar, vai ser legal. Eu achei estranho mesmo. Antes dele... Estamos estragando aqui a ideia. Antes do Leonardo Lopes ir, ele contou pra gente que tinha um caso. Depois você assiste o episódio direito. Até quem tá assistindo esse, depois volta e assiste o outro. Ele contou que, assim, teve um caso de um garoto que foi pra lá, que ficou hospedado num hotel. E que aí tinha um aviso que não podia ir de jeito nenhum no sétimo andar. Acho que era sétimo andar, não era? Quinto andar? Sei lá. Um dos andares. Ai, eu já ia. Não podia ir. Você não ia também? Você que é criança, né? Então. Só apertar o sétimo, né? Mas eu apertava o sétimo. Abrir e fechar. Tipo assim, o elevador não tinha o andar, sabe? Exato. Foi o que o menino fez. Foi o que o menino fez. Ele foi. E aí tinha um cartaz na parede. É que ele não voltou. Não voltou. Juro? Não, juro. A família nunca mais viu o menino. Gente, para. Não, é sério. E essa história existe. Pesquisa depois. E aí, o que aconteceu com o menino? O menino entrou nessa... Ele não fez nada. Ele foi porque ele falou, será que não tem? Aí ele foi, andou nesse andar, caminhou de um lado para o outro. Ele viu um cartaz na parede. Esse cartaz não era nada... Não tinha nada ali de informação secreta. Não, era um cartaz, sei lá, de silêncio no corredor. Sei lá. Sim. Só que ele achou legal. Ele falou, pô, vou levar uma recordação. Meu Deus do céu. E tirou. Essa foi a merda. Tirou o cartaz. Só que tem câmera, né, amiga? Aí, ele voltou para o quarto, guardou o cartaz. Ha, 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 que legal. Mochilinha e tal. Sumiu. A família nunca mais viu. Tem história deles aqui. E aí, ele falou... Então, o perigo não foi andar no sétimo, né? Então, aí ele falou... Aí, eu fiquei sabendo dessa história e tal. Eu queria ir. Eu falei, você não foi para esse hotel, né? Ele falou, claro que eu fui. Eu fui para esse hotel. Ele foi ficar nesse hotel. Eu falei, e aí, o andar? Ele falou, não tem mesmo. Tem que juntar os dois leos. Não tem? Não tem. Como assim? Mas o menino não andou lá? Não. Foi de escada? Não. Não tem mesmo no elevador. Ah, mas tem a escada. Tem a escada. Ele não se atreve... Não. Aí, eu só subi. Tá vendo? Mas eu não ia pegar nada, porque não é meu? E os dois leos para a viagem, porque eles são o mesmo gosto de... Tipo assim... Gente, juro. Olha, até me arrepio. Por Deus. Ele ficou no mesmo hotel. O hotel que o menino sumiu. Ele só não fez a cagada. Mas ele falou, eu precisava ter certeza que a história aconteceu. Meu Deus. E aí, ele foi para lá. É. Ele ficou uma noite... Enfim, assistam esse episódio que é incrível. Esse episódio. Leonardo Lopes. Ela não... Nossa, tem meses. Tem uns cinco meses que a gente conversou com ele aqui. É. Ele foi bem antes da pandemia, né? Óbvio. Não, muito antes. É, bem antes. Muito antes. Muito antes. Mas é... Olha... É, porque eu não tenho muito... Eu não vi muito vídeo de gente que foi realmente... Ah, ele foi para a Chernobyl. Ah, o Léo também foi. Então. Pegou uma máscara de lá. Eles são a mesma pessoa. O Léo deixou um bichinho de pelúcia lá. O sapo Césio dele tem várias pernas. Ele deixou lá o sapo Césio? Deixou. Ele falou que um dia viu um vídeo de alguém passando pelo mesmo lugar que ele passou filmando e viu... E no vídeo da pessoa tinha o sapo Césio. Já passou de outro país aí. Sim. E viu por acaso o sapo Césio. É porque o Léo tem o sapo Césio que ele lançou o livro e tal. É. Aí como é radioativo, tal, 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 ele deixou lá. O Césio. É. Pois é. A gente quer saber, a gente quer voltar lá para saber se o sapo está lá ainda. Tá vendo? Aí o pessoal fala assim, não, deve ser muito legal namorar o humorista. Só tá aí, ó. É. Pois é. Tens o ônus e o bônus, né? É, mas... Te faz rir o dia inteiro, mas também... Tens o ônus e o bônus e o tônus. Tens o ônus e o ‏ Tens o ônus e o tônus e o tônus rechalam 2 te Marte. É, mas também... Tens o ônus! Obrigado.